Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. A nossa fantasia Chef Dog. Olha só que linda que é essa peça. Rapidinho e fica uma graça, gente. É uma fantasia maravilhosa pra tirar foto, pra fazer aqueles vídeos engraçados. Então, bora lá fazer? Mas antes eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos no meu canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Mas assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Então vem comigo, é rapidinho. Bora lá! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora lá, meu povo! Fazer a nossa fantasia Chef Dog. Bora lá, então! O que você vai precisar? Manta, tá? Pra colocar nos bracinhos. É bem pouquinho, tá? Vai usar no máximo um punhado, assim, menos ainda. Vamos precisar de esses cordãozinho pra pôr no chapéuzinho, tá? Um pedaço de elástico, tá? Pra pôr na calça. A gente também vai usar o focinho de porco, né? Aí, um pedaço de manta R1, tá? E os nossos moldes, tá? Aqui eu tô usando o tricoline e um pedacinho de seda. E aqui, como eu não tinha da cor da mãozinha, eu peguei um pedaço de malha de lã, né? Aquela lã de malha. Então, é só um pedacinho, tá? Mas, se você tiver o tricoline dessa cor, é melhor, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Vamos aos moldes. Bora aos moldes. Ah, você vai usar também os botõezinhos pra pôr na frente, tá? Pra colar na frente ou colocar lá. Aí, eu vou usar o botão Rita, tá? Porque eu não tenho outro, mas você pode usar botões mais bonitos, mais equipados, né? Então, aí, você que decide, tá? Então, os tecidos que a gente vai usar aqui é tricoline, tá? A gente vai usar tricoline, mas você pode tá usando outro tipo de tecido, né? Tecido plano melhor, tá? Então, vamos lá. Esse molde aqui é o filete que vai no punho da manguinha, né? E vai também na golinha, né? No decote. E vai também do lado, tá? Você vai cortar duas vezes dobrado. Eu, como já tinha cortado ali uns pedaços, eu peguei os pedaços que tava ali. Mas, duas vezes dobrado, já dá pra essa parte, tá? Eu tô usando setinha aqui, mas você pode tá usando tricoline, tá? Então, a mãozinha aqui, quatro vezes, tá? A calça, duas vezes dobrada aqui, tá? O bracinho, quatro vezes, ok? Aqui é o gorro, tá? A aba do gorro, né? Então, você vai cortar três vezes. Por que tá três vezes? Duas vezes tecido principal e uma vez na manta R1, tá? Aqui é a parte do forro, uma vez dobrado, tá? Aqui é a parte da parte principal. Você vai cortar uma vez, ela inteira assim. Uma vez, ela inteira assim. E uma vez, você vai dobrar aqui no risco e vai cortar aqui. Vai fazer esse recorte aqui, porque é onde vai os bracinhos, tá? Ó, uma vez ela tá inteira e uma vez ela tá cortada aqui, tá? Ó, uma vez assim e uma vez você vai dobrar aqui e cortar assim. E sempre cortar aqui, fazer esse recorte, tá? Então, esse é o principal, a parte de cima, né? Isso aqui é a nossa parte de cima do gorro, tá? Então, você vai cortar. Uma vez aqui, eu tô usando o metalacê, tá? Mas, você pode tá usando uma manta, não a R1, porque a R1 é muito dura. Pra daí, você fazer essas pence, né? Mas, você pode tá usando a manta normal, tá? A manta assim, normal, tá? Pra fazer. Então, aqui a gente vai cortar uma vez o tecido principal e uma vez na manta ou no metalacê. Aqui é onde você vai fazer os piques, tá? Pra você tá fazendo as preguinhas, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça. Vamos começar com o gorro, tá? Vamos começar com o nosso gorro. Vai acertar bem uma peça na outra aqui, né? Direito com direito. E vai colocar a monta aqui em cima, tá? Então, a gente fez um pique no meio e achou o meio do meio aqui, né? E fez um pique aqui e um pique aqui, tá? Dobramos aqui no meio, fizemos um pique. E, mais uma vez, dobramos aqui no meio e fizemos um pique. Tanto aqui, quanto aqui. Pra que isso? Porque é aqui que vai os nossos cordões, tá? É aqui que vai. Então, a gente vai cortar dois cordões pequenos. Dois pequenos. Vai colocar um aqui nesse pique aqui. Um no pique, tá? E o grande na frente, assim, tá? Chegou aqui no pique, a gente vai colocar um dos... Ou um dos nossos cordões pequenos, tá? No primeiro pique aqui, ó. Coloca bem aqui. Cerca de dois centímetros pra frente. A gente coloca a primeira ponta do nosso... Cadê o nosso... Vamos colocar aqui o nosso focinho de porco. Tá? Colocamos o nosso focinho de porco. Pregamos, colocamos o cadarço menor aqui e aqui. Dois centímetros pra cá, a gente coloca o maior. Porém, a gente passa por dentro do menor. A mesma coisa aqui, ó. Coloca o maior, dois centímetros pra cá e passa por dentro do menor, tá? E aí, a gente passa uma costura aqui, tá? Juntando os cadarços, as duas peças e a nossa manta, tá? E agora, a gente vira pra cá. Vai ficar assim, tá? A gente vira pra cá. Junta aqui, ó, costura com costura. E vamos passar uma costura aqui. Agora, a gente arruma aqui. Aqui, costura com costura aqui. Aqui embaixo, a gente vai passar um três ponto antes de tudo, tá? A gente vai passar um três ponto antes de tudo, tá? Preço pontado aqui embaixo, se você quiser colocar um algo aqui, né? Eu até tinha feito alguma coisa ali pra pôr uma sublimação. Um bordado, fica bonito. Agora, a gente vai fechar essa parte de cima aqui, tá? Agora, a gente vai fechar essa parte de cima aqui. A gente vai fechar essa parte de cima aqui. E aí, a gente vai fechar essa parte de cima aqui. Ficou assim. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar agora essa parte aqui. Aqui é onde você tem que fazer o pique pra fazer as prenses, tá? A gente já fez o pique, né? A gente já fez o pique, né? Os piques. O que a gente vai fazer antes? Eu gosto sempre de passar uma costura antes pra firmar bem aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Aqui, já bem firmado tudo, a gente vai fazer as pregas. Então, um pique com outro, a gente vai dobrando assim, tá? No meio dos piques. Encontra esse pique com esse aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Encontrado todos os piques. A gente vai pregar aqui. Aí, tu tá vendo que tá um pouco maior, mas não faz mal. Porque é pra ela ficar bem franzidinha. O que que a gente faz aqui? A gente vai franzir. Dá uma franzida depois de ter feito as pregas, tá? Vai arrumar bem as pregas, assim. E vai passar uma costura pra gente dar uma leve franzida. A gente deu a leve franzida aqui. Agora, a gente vai pregar aqui, tá? Essa parte branca que a gente quer que fique pra fora do nosso chapéuzinho. A gente vai arrumar bem aqui. Não tá bem certinho. Que ele fique bem bonitinho, tá? Ó. Encostando bem as pregas uma na outra. Dividindo bem as pregas, tá? Ó. A gente encosta bem as pregas uma na outra. Olha só. Encostando bem as pregas uma na outra. Dividindo bem. Pra ficar bem preguiada, né? E aqui a gente vai pregar agora, tá? E aqui a gente vai pregar agora, tá? E aqui a gente vai pregar agora, tá? Então, o nosso chapéuzinho já tá pronto. Aí, depois, você pode dar acabamento ou colocando um viés aqui. Ou limpando no overlock ou passando uma zigue-zague, tá? Então, aqui tá pronto. Vamos pegar as nossas peças aqui. Vamos pegar as nossas mangas. As mangas, a parte mais larga aqui, é a parte de cima. E aqui é a parte da mão, tá? Vamos pegar as nossas mãos também. E o nosso filete. A gente vai passar o filete. A gente vai passar o filete primeiro nos bracinhos. A parte mais baixa é a parte do... Tem que ser espelhado, tá? Tem que ser espelhado, tá? A gente vai cortar. A gente vai cortar. E agora, vamos pegar as nossas mãozinhas. Também é espelhado, tá? Essa parte da curva aqui é a parte que vai ficar o dedinho pra cá, ó. Tá? Então, você vai colocar virado pra cá. O dedinho tem que tá pra cá, tá? Então, vamos colocar aqui certinho. Então, vamos colocar aqui. Vamos lá. Agora, aqui, a gente vai colocar filete com filete, bracinho com bracinho, eu gosto de colocar um alfinete aqui. E vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui. Mesma coisa aqui. Filete com filete aqui. Vamos juntar 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 aqui. Aqui, a gente corta o excesso. Aqui, a gente faz pique. Vamos juntar aqui. 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 Vamos lá. Ficou assim, agora a gente vai colocar manta, tá? Vamos lá. Vamos lá. E aqui a gente vai fechar, passando a costura de segurança. Mesma coisa aqui com o outro, tá? Vamos lá. 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 Uma coisa com a outra. Vamos colocar aqui. Colocamos aqui e puxamos pra cá. Aqui a gente arruma bem. Colocamos aqui. Ficou assim. Vamos pegar agora o nosso filete. Dobrar o nosso filete aqui. E vamos passar aqui no decote. E vamos passar no decote aqui, tá? Começar aqui de cima da alça aqui. E vamos ir passando. Tira aqui o excesso da mão aqui. Até vou cortar esse excesso aqui. Pra não pregar junto, senão fica sem o movimento da mãozinha. E vai passando. E vai passar. Vamos lá. Aqui também vamos cortar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora, a gente pega o nosso forro. E vamos pegar o nosso forro aqui. Vamos arrumar aqui. Aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O forro sempre é um pouco maior, tá? Aqui eu vou começar pelo decote. E aí 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 Vamos pegar o nosso elástico Vamos pregar elástico Na nossa calça Mas não vamos pregar aqui em cima A gente vai pregar aqui Deixar um centímetro aqui pra baixo Pegar aqui, tá? Pra depois a gente tá Rebatendo esse elástico Fica mais fácil pra gente rebater E fica mais bonitinha a peça, tá? Então, aqui, ó Um centímetro aqui pra baixo Ficou assim Agora a gente vai rebater Ó, a gente vai virar pra cá o elástico E vai começar rebatendo Vai começar Costurando aqui Onde não tá o elástico pregado, tá? Essa parte aqui que não tá o elástico pregado Onde não tá o elástico pregado Onde não tá o elástico pregado Onde não tá o elástico pregado Ficou assim Agora a gente vai Avesso com avesso Direito com direito aqui Desde aqui, ó Da parte Juntar aqui a perna E a gente vai Passar uma costura aqui Aqui A gente vai virar pra cá, tá? Essa partezinha que sobrou aqui, ó A gente vai virar pra dentro aqui, tá? Aqui a gente vira pra cá Ó Mais uma coisa aqui Aqui Embaixo da perna Aqui a gente vira pra cá Pra baixo Pra trás Ok Agora aqui Fazer a bainha aqui Das Nossas calças Dobro uma vez Dobro uma vez Dobro uma vez Dobro outra vez Essa é a nossa fantasia Chef dog E agora a gente vai Pegar aqui Fazendo todos Controle Se você quiser passar no overlock Você passa Se não Não há necessidade Nem Passar um zigue-zague Também Ficou assim A nossa peça Agora vamos pegar Essa parte aqui E vamos pregar aqui Tá? Ó Essa parte aqui Sem elástico A gente vai pegar Aqui Na nossa camisa Tá? Vamos achar O meio da nossa calça Pegar a costura aqui Costura aqui Juntar a costura Costura aqui E fazer um pique No meio da nossa calça Mesma coisa A gente vai fazer aqui Com a camisa Juntar a costura Com a costura Aqui Fazer um pique No meio da nossa camisa Aqui é o meio da camisa Aqui é o meio da calça Vamos colocar um alfinete E aqui a gente vai Pegar a nossa calça Agora lá Vamos lá Tiro o alfinete. Agora, a gente vai colocar aqui pra dentro. E vai fechar aqui, deixando aqui um pedaço aqui pra gente virar a peça, tá? Bora lá. Sai aqui, volta aqui. E aqui, vamos virar a nossa peça. Como eu disse, quanto menor essa peça é, mais trabalhar ela dá pra fazer, tá? Essa aqui que eu tô fazendo é um tamanho três, já não é fácil fazer. Então, quanto menor a peça é, mais trabalhar ela dá. Tá? Então, aqui, viramos a peça. Vamos prespontar e já aproveitar e fechar esse buraco que ficou aqui pra gente virar a peça, tá? Então, vamos prespontar a peça toda. Bora lá. Vamos começar aqui por baixo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, a gente vai prespontar em cima do branco, tá? Vamos lá. 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 Esqueci de falar pra vocês, mas vai um parzinho de vela, tá? Vamos lá. Vamos lá. E ficou assim. A nossa fantasia dog, chef dog. Foi assim, gente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e ouvi o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet, bora fazer fantasias, bora aproveitar aí, né? E se Deus tá num negócio, o sucesso é garantido, gente. Então, bora fazer muitas pecinhas pet aí e vender bastante, tá, gente? Anuncia aí no Instagram, anuncia na Shopee, faz tua lojinha na Shopee e começa a vender as peças aí, tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Até a próxima. Beijo. Fique com Deus. Tchau.